Se quiser, eu aceito um duelo de espadas. Não é piada, não. Eu não tenho medo de você. Sou capaz de qualquer coisa, pelo amor de Caroma. Simulti, confesso que estou surpreendente. Sim, vamos ao duelo. Um pouquinho mais pesado do que eu imaginava, mas é só um pouquinho. Kenneth, o que está acontecendo aqui? Por que está segurando uma espada, Simulti? Vamos deixar que a própria Caroma decida com quem ela quer ficar. O quê? Acho justo. Alguém pode me explicar o que significa isso? Não precisa mais negar que me ama, Caroma. E quem terá de aceitar? Se preciso for, estou disposto a lutar pelo seu amor. Mas seria melhor se não precisasse. Agora cabe a você decidir. Ou eu, ou ele. Ou eu, ou ele. Ai... Ai... Ah, que bom que você chegou, Miriam, e estive com a Judite. Você não imagina... O que foi, minha filha? Eu acho que o casamento não está nos planos de Deus pra mim, Mãe. Por que você está dizendo isso? O que aconteceu? Ah, não... Filha... Não... Peraí essa, Pai. Eu estava com a Princesa Renato Meira, à beira do Nilo, quando nos beijamos. Peraí, o senhor está com essa cara porque se beijaram? Não estou assim, porque a Miriam viu tudo. Miriam? Sim. E como é que ela reagiu? Mal, claro. Saiu correndo. Eu pensei em sair atrás dela, mas não podia deixar a Princesa sozinha. Eu acho que ela jamais me perdoa. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu lhe avisei. Coitada da Miriam. Tchau.